Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo até a Gameplays e dessa vez galera, mais notícias gamers. Se você curtiu, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? E clica no sininho para não perder o nosso, fechou? Vamos para o vídeo. Dessa vez galera, você lembra aquele vídeo que eu fiz recentemente? Que fala sobre o moleque que foi feito denúncia falsa para matar um inocente? Foi inocente de... Sabe por causa do jogo do corte WW2? Você lembra daquele vídeo? Aquele vídeo vai estar no canal. Dá uma passadinha... Dá uma passadinha lá que o vídeo vai estar lá, beleza? E esse vídeo vai ser uma atualização daquele vídeo lá, beleza pessoal? É o que aconteceu galera. O... 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 O camarada que fez a denúncia falsa, Ele foi preso. Ele foi preso e... E vai ficar... E vai ficar... Um bom tempo na cadeia por causa desse... Por causa desse... Por causa desse... Dessa cagada que ele fez. Beleza pessoal? No caso ele foi feito... Swathing. Foi feito swathing num... Num moleque... Num moleque... Num moleque inocente. Matou ele. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. No caso... Esse vídeo eu vou estar complementando... Complementando aquele vídeo anterior. Beleza pessoal? E daí... O... O... O rapaz que fez a denúncia falsa... Ele foi preso... Foi preso e condenado. Por causa desse... Desse tipo de coisa. Beleza galera? Mas... Na minha sincera opinião... Ele tem que ser preso mesmo. Ele tem que ser preso... Preso e condenado. Preso e condenado. Tem que apoderar na cadeia. Porque... Coisas assim não pode fazer. Matar um inocente assim por causa de... Por causa de uma partida, de um jogo. Isso não pode fazer não galera. Isso é crime. Isso é... Isso... Fazer denúncia falsa por causa de um jogo. Não é certo isso não. Mas... Mas... Fica tranquilo galera. O rapaz que fez... O rapaz que foi... O rapaz que fez isso... Ele... Ele foi... A polícia foi... E prendeu ele. E agora tudo se resolveu. Ele... Ele... Com ele preso... Ele aprende a parar de fazer esse tipo de coisa. Não é galera? Então é isso galera. Então é isso. Esse é o caso. Esse é o caso. Ele... O camarada que fez a... A denúncia falsa foi preso. E condenado... Ele foi condenado... Condenado na cadeia. Então é isso galera. Esse... Esse é o caso desse... O cara faz coisa errada... Tem que... A pessoa que faz coisa errada... Tem que... Ser visto para aprender a viver. Beleza pessoal? Então é isso galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Fechou? Se você curtiu... Deixe seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Beleza? E clique no sininho para não perder a vida do nosso. Fechou? Vou finalizar o vídeo por aqui. Beleza? Beleza? Valeu e fui!